Música Olá a todos eu sou o Weasel sejam bem vindos de volta a MyCareer aqui com a lenda do Miguel Jordão e olha quem é que apareceu para mandar aqui uns triplos connosco o nosso amigo Chris Paul, porquê? Chris Paul está na nossa cidade para nos defrontar com a sua equipa e portanto o próximo jogo que nós vamos ter será contra os Clippers o meu amigo Chris Paul mandou-nos então aqui uma mensagenzinha quero que a gente mande aqui uns triplos com ele e tal e a gente aproveita com certeza meu amigo, o que é que tu queres? queres companhia na tua equipa? Vamos embora então o Miguel Jordão aqui a dar o seu espetáculo com o Chris Paul isto não era o princípio do episódio que eu tinha programado mas recebi uma mensagem do Chris e olha cá estamos aqui a curtir os lançamentos de campo com ele está a correr bem até está a ser fixe, bora temos que ir para aqui para estas cenazinhas e lançar, tal, bem jogado malta o Miguel está a começar a apertar com ele, olha lá, opa nice pessoal desde já, obrigado pelo vosso apoio na live surpresa há uma da tarde comigo a almoçar já tinha saudade de ter aquele banhinho de multidão que é sempre uma coisa absolutamente espetacular e dá aquela força extra para continuar falou-se de algumas cenas lá desde programação e tudo mais e de outra coisa que eu já andava para fazer algum tempo no canal que é o Weasel Responde por isso pedi-vos que me seguissem no Twitter podem encontrar os links para fazerem isso aí pelo canal tanto na descrição deste vídeo como na página principal do canal tem link para o Twitter e sigam-me lá está lá um tópico na minha página na página principal a dizer pronto, a falar do Weasel Responde vou lançar já o jogo ok and shoot around vou lançar já o jogo acho que antes ainda temos aqui uma cena com o Justice bora lá ver o que é isto não sei barbershop com o Justice não sei não sei se temos alguma cutscene se não vamos ver vamos acompanhar deixa lá ver se está tudo a gravar está tudo a gravar já porra vamos ver oi isto é diferente o que é que se passa aqui ok bora lá ver vou falar do Seth Curry vou falar do Seth Curry a cara é completamente nova na série do o Zé Manel não o aconteceu vamos lá ver não é o Presidente é um mani eu vou precisar eu vou te acolhar e lhe dar aquele cut cut come on acolhe-o 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 vamos agora vou cortar o que é я é o que é o que é acolhe-o 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 O que você quer dizer, hook'em up? Eu vou hook'em up more, this is a barbershop Eu vou hook'em up more than this... Just keep it simple Ice, I'm just trying to get it cleaned up Alright, thought I could work with Who do the cabelo? So I see you brought your boy? You bring us some tickets? Oh, I got tickets for you guys Just not today When we get back from the road trip we got you And y'all wanted to hook up Where's I hook up? I'm bringing the future MVP of the league There's one haircut I got some sneakers for you See? I take some sneakers Sneakers? Vamos dar sapatos aos gajos We got some shorts Yeah, just give me a little line up man, don't do anything too special Happy you came back Hey man, you be doing... What the fuck? O que é que acabou de acontecer aqui? A sério? Haircuts with my man MJ, only something better done with a friend Alright! Alguns tweets Portanto, vamos lá lançar o jogo pessoal Aqui vamos jogar contra os Clippers E como eu vos estava a dizer Portanto, obrigado a todos pelo apoio que deram na live De vez em quando sabe muito bem Ter aquele banhinho de multidão Porque já tinha saudades mesmo Portanto ok, recebemos aqui um boost de fãs Vamos então avançar diretamente para o jogo contra os Los Angeles Clippers Ontem saiu um vídeo diferente aqui no canal De NBA 2017 Com o NBA Today Quando eu fiz o jogo que aconteceu na passada sexta-feira Entre os Portland Trail Blazers Não, os Atlanta Hawks, peço desculpa Os Atlanta Hawks e os Toronto Raptors E foi porreiro Até correu bem Vocês acho que até curtiram Não é uma cena para trazer sempre Como é óbvio É para trazer de vez em quando Quando houver jogos grandes e tal Acho que é engraçado fazer E dá para fazer também online Porque o pessoal disse É pá É giro mas Jogar contra o computador Torna-se fácil demais Por isso se calhar se fosse online Era o mais interessante E eu vou ter atenção a isso Na próxima vez Trazer online Ah De facto De frontar um oponente E jogar Por isso vamos voltar então Aqui a nossa série do My Career Que nós tanto gostamos Ah Esqueci-me de colocar os atributos Que vocês tinham pedido O que é que este mundo está a fazer meu Olha ó 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 Dis here my Dis here my Everybody can do it Dis here my What rap is that? Dis here my I'm gonna call Drake Someone get Drake on the phone Dis here my That's right there That's the one That's the way you shoot it I'm going to call him I'm going to call him But, yeah, I'm all Let's get up This is the end of the game I can't see you As the end of the game In the game As much as the game As the game So, let's see For me We have to get Let's get some Of course ok, o que é que nós temos aqui entramos para para o point guard estamos em point guard olha lá por cima, bem jogado que bola, malta, estive aqui a dar um pequeno revampzinho já vi que fiz a geneira ali numa das pernas queria apenas colocar a ligadura no braço direito, no braço esquerdo aliás e na perna esquerda do Michael do Miguel Jordão e acabei por colocar também nas duas, peço desculpa porque aqui o... já sabem que eu estou a tentar recriar o Michael Jordão, não é? esta é a minha, ui que bola maluca é a minha mesmo estamos em point guard, é a impressão minha vamos vou, 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 vou vamos estamos a jogar em point guard, não é? pela posição, é lá, é a bola deles clippers ball, alright ainda não vi quem é que eu estou a defender vamos lá ver acho que entretanto já me perdi no raciocínio ah ok o Michael Jordão jogava sempre com uma ligadura no braço esquerdo e uma ligadura na perna esquerda também eu enganei-me, coloquei nas duas pernas portanto estamos aqui a tentar recriar o Michael como é óbvio, como vocês já sabem anda lá, marca lá isso companheiro estás à espera do que meu? portanto, aqui as pessoas todas à espera mesmo as pessoas que não andavam a zerar bora, comei oi, 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 o Jamal Crawford sozinho e já lá está adentro pois claro defensivo breakdown ora estamos a ganhar por 5 pontos ainda assim Bola para ele, vem, lança a tua, não falhes, bem jogado, uma assistenciazinha, mais 5 pontos é ecos, em termos de ali bônus, não é, os moedecas, 51 segundos, estamos a defender o Jamal Crawford, grande jogador, calma, calma Jamal, bem defendido, bem defendido, boa Gokus, bem feito, vamos a defender uma das melhores equipas da liga que eu não percebo como é que não conseguem fazer nada, fazem sempre uma época regular absolutamente incrível, são das equipas com mais, olha, move to shooting guard, ok, são das equipas com mais pontos marcados por jogo, com média de pontos marcados por jogo, que dão um espetáculo, incrível, no entanto, depois acabam sempre por falhar nos playoffs e nunca consegui fazer nada de grande, de grande jeito, não é, tens aqui sozinho, here's money, no good, ok, ressalto ofensivo do Cofos, bad shot selection, tudo bem, tranquilo, já viram que aqui o Miguel já está um bocadinho melhor no lançamento longo, como viram no treino, já dá para curtir um bocadinho mais com ele nesse aspecto, faltam 20 segundos para terminar e há um shot clock de 10, portanto temos aqui 6 segundos de diferença em termos de shot clock e lançamento de equipa adversária, vamos lá ver o que é que a gente consegue fazer, 4-3, no good, ressalto fantástico, 3 segundos, vamos ter que lançar, vamos lá para cima, ah, foi pena, tranquilo, end of first, estamos a ganhar por 24-17, vamos lá ver se entramos de inicio no segundo período, alright, bora lá, Austin Rivers, Austin Rivers é o jogador, o Doc Rivers é que é o treinador, pensava que ia dar no meu amigo Doc Rivers, que fala assim com os jogadores, manda vir com os gajos, oh my god, vamos embora, o gajo não disse nada de interessante, vamos começar de inicio, vamos com a senhora, vamos para o small forward, ok, tranquilo, roda a bola, ui, e o correu de mal, ui, correu mal mesmo, não foi de um lado, foi do outro, ui, 2 para um e o River sozinho, não cai, ok, menos mal, onde é que tu vais, o que é que foi isto, meu, o que é que foi isso, Miguel Ali, ai, xavala que esta bola foi muita, foi muita maluca mesmo, já não jogo MyCareer para aí há 3 dias, portanto, já perdi aqui uma cenazinha, não treinei muito antes de vir jogar, vamos lá ver se a gente consegue dar a volta, ui, dar a volta ao jogo para nós, não é, ok, mais um ressalto, estamos na linha, ui, que esta bola é perigosa, tens aqui, ok, tranquilo, roda, roda, roda meu, ah, voltou da ball too long, peço desculpa, good pass, ah, mal definido, mal jogado pessoal, peço desculpa, estava a espera de fazer ali qualquer coisa com o nosso amigo, não deu, ok, vamos tentar não fazer mais chegadas destas, aquilo foi um bocado estúpido, não foi, vamos tentar fazer o melhor possível com a bola nas mãos, tipo isto, não é, tipo isto, não complicar, ir para o cesto, aproveitar a diferença de estatura e a força e qualidade de entrada para o cesto aqui do Miguel, não é, bora lá, 2 mais 1, bem jogado, estamos com 5 pontos, não é, já, bem feito, 5 pontos, continuamos com 100% da linha de lance livre, que é qualquer coisa de espetacular no meu entendendo, daí vamos fazer o bloqueio, 2 companheiros sozinhos, bem defendido pessoal, bem defendido, toma, estamos todos no mesmo sítio, vai lá por cima, maluco, oh, fez aqui, ui, a bola é complicada, muito bombeada, vai, vai, bem jogado, ah, que pena meu, que pena, foi um bocado longa demais a bola, ai, não vai cair, não vai cair, ui, ressalto, bem, 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 podes pôr, bem, bem jogado, ah, que pena meu, bem feito, agora foi bem feita meu, boa bola, não caiu, toma aí, atualmente estamos com 33, sim, não é mal, quer dizer, 33 é mal, por exemplo, o Kevin Durant está com 50 e qualquer coisa nesta liga, nesta season, por isso, é pá, pronto, estamos com 33 no jogo, nós de geral estamos com 60 e tal, vamos tentar fazer um bocadinho melhor, bem, 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 vai lá para cima, bem jogado, very late, quality F, mas bem contestado, bola lá para dentro, 7 pontinhos, bem feito, boa jogada, boa bola, olha, 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 e este gajo é bem rápido, para nós, calma, vamos parar com as correrias, que ali o nosso amigo Money já está arrebentado todo, tens aqui atrás, ok, lá por cima, um jump shotzinho, bem feito, 9 pontinhos, está feito, jump shot, vale a pena tentar com o Miguel, como ele está atualmente, portanto, está bem, já vamos forçá-los a ter um desconto de tempo, se gavamos para o banco, não sei, vamos ver, 31,21, não está mal, yeah, let's squeeze, subimos a nossa percentagem para 50%, nada mal, let's talk, come on, come on, let's do it, let's do it, yeah, bora, 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 ok, fomos para o banco, provavelmente já não tocamos mais no intervalo, exatamente, 39,35, como é que é possível, meu, como é que eles recuperaram então, num minuto e qualquer coisa, quase 10 pontos, olha lá está este lucro, ok, let's not get somebody get hot, that would be nice, haha, telha para aquilo, 35,39, meu, fui para o banco que estávamos a ganhar por 10 pontos, fosca-se, pois não, e por este andar perdemos, estes dedos da, da toqueio nos jogos é que me faz confusão, o pessoal que, que faz de vida, basicamente, aqui o NBA, diz que andar para a frente é que faz isto, ou melhor, isto, isto acontece quando se anda para a frente quando não estamos em campo, epá, mas a verdade é que eu não, calma aí, olha cá fora, lança, a bola para o nosso companheiro, que estava liberto para um, uma tripleta fantástica, e desenrola a língua, o Wizzle, que parece que depois é no outro, está a correr lá, bem, mas como eu estava a dizer, então estes gajos vão, 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 olha, 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 mal jogado, pá, defensivo breakdown, gajos não podem ficar à espera, como eu estava a dizer, o pessoal que, que joga mais, diz que o problema é realmente avançar, veis aqui, estás sozinho, Jordan, vai lá para dentro, com um bando, bem jogado, bem feito, 3 pontinhos, 10 points in the game, dizem quantos são Jordan ao gajos, epá, é o Jordan que está ali, não é, o Miguel Jordão, MJ para os amigos, bora lá, bem, vocês já compreenderam, não é, o problema é andar para a frente, quando andamos para a frente, acaba por simular o jogo, e, e não é, não é muito, não é muito, olha, está sem ela, ai, que sorte este cabrãozinho, meu, calma, fica com ele, vai for de nada, e, então, opá, caraças, ó, Justin, se abre os olhos, mamãe, vamos, olha aí, ok, ainda tentei, ainda tentei, ainda tentei, testar o Blake, o Blake, mas não deu, olha aqui, sozinho, meu, opá, Phoenix, sobe, ah, não vai cair, draw fall, ok, slightly early, lancei um bocadinho cedo, bora lá, vamos para a linha, para mais 2, nice, make free throw, correio, mais 3 pontinhos daqueles gostosos que a gente gosta, e verdinho, olé, bem feito, bem feito, estamos com quantos pontos, 15, não é, mas estamos bem, 14, 14, é bem, é bem, é bem, é bem, correio, ok, ressalto para o Cufus, olha, aí está, mais 2, bem julgado, excelente, 16 pontinhos, bora lá, vamos tentar fazer 20 pontos hoje, siga, vou ser um bocadinho de atrapalhar, mas entretanto está a chichar eu para aquecer, não é? Olha aí, olha aí, olha aí, não vai cair, vai jogar, já subimos para 60% de lançamento de campo, bem bom, Blake está igual, igualzinho, fantástico, agora lá, vou pular para dentro, é, com os dois, tranquilo, é, a primeira vez que eu vi o Blake jogar, fiquei abismado com a qualidade, e com a força física daquele homem, é uma cena, pá, olha aqui, aqui é o Cousins, muito contestado, não podias ter passado a bola com o nosso amigo Justice estava completamente sozinho, bem, defende bem, bem jogado, ganda a bola mesmo, ganda a bola ali por parte do Sr. Bass, olha aí, 49 segundos para terminar, bem jogado Caspi, oh, e está sozinho, ok, lá por cima agora, ui, vai buscar, mais 3, gosto deste rapaz, este rapaz tem um lançamento do Catan, 60-45, vamos lá ver o que é que vai acontecer, estamos a ganhar, toma aí, olha, 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 deu jamal sozinho, bola aí dentro, já não vai dar, iap, agora, temos 22 segundos, bora lá, pensa a jogar, calma aí, vou-te dar aqui um screen, ok, calma, bem jogado equipa, olha aqui sozinho, bem, nice, bem jogado, assim sim, vamos a isto, bem feito, bem feito, 19 pontos, meu, espetacular, e, no good, 63-45, estamos a fazer o melhor jogo de sempre, aqui com o Miguel Jordão, vamos lá ver se calçamos uma bequinha no quarto período, coisa que não tem acontecido, é, não, mas ó, talvez já ouviu falar de novo, um sexto cada vez, ok, está bem, tranquilo, é um sexto cada vez, é assim mesmo, olha, início, entrámos de início no quarto período, porrairo, estou a gostar disto, já estamos com mais tempo de jogo, pessoal, muito bom, vamos aqui, estamos a jogar de início, acho que mais um jogo ou dois, e estamos lá de início, vamos a defender bem aqui o Jamal, já fizemos aqui umas agenharadas itens, mas faz parte, olha, bola do Kofos, ok, vamos embora, calma, 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 tens aqui fora, olha aqui, isso, bem, outra vez, calma, fica aí comigo, lá dentro, bem feito, nice, good ball movement, já estamos com um B, boa bola, bem jogado, Young, é assim mesmo, yes, 65-45, grande tareia, não estava nada à espera disto, sacana, quase, quase que lhe roubava a bola, calma, fica com ele, olha o gajo sozinho lá em baixo, falta, 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 backcourt violation, pois é, então Chris, anda maluco, aí, vamos para o banco, não diga que já não jogamos mais, aí, não jogamos mais, ficámos com 19 pontos apenas, bom, mas fomos o melhor marcador da equipa, fizemos 19 pontos, 3 ressaltos e 3 assistências, nada mal, fizemos um turnover, se não estou enganado, e acabámos com 528 pontinhos, muito bom mesmo, fixe, tinha-vos dito para, para me perguntar, ou melhor, para me dizerem o que é que queriam que eu colocasse em termos de atributos no Jordão, eu esqueci-me de colocar antes do jogo, vou colocar agora no final, vocês acham que me falaram em shooting off dribble, 3 pontos e coisas assim, por isso vamos embora, boa vitória, ganhamos a duas excelentes equipas, aos Spurs e aos Clippers, por isso vamos lá ver, se esta equipa aqui, vai começar a carburar, era bom, para a futura da série também, também não me interessa estar a ganhar os jogos todos, como aconteceu com Chicago, também não era realista, desta forma assim, acho que está a ter mais piada, até sinceramente, não fomos o jogador do jogo, tranquilo, fica para a próxima, não é? Bora lá, aqui umas cenas, orange juice, you are at first, we got that fresh quiz coming at ya, great time visiting with me MJ, today at the 2K Sports offices, cenas que já passaram, e que já aconteceram, o que acontece aqui? oh, that was so good, hoje é só que se passei, vocês parecem que não realmente estariam cliquindo lá, finalmente, estou te dizendo, então, você acha que finalmente está se acostumado? sim, eu quero dizer, foi um tempo, mas eu acho que estamos chegando lá, e eu acho que eu vou ser um pouco mais settled depois que você move in full-time, você quer ir embora? você quer ir embora? sim, depois que você graduate, por que você está tão surpreendido? não, talvez um pouco, eu amo estar com você, é só um pouco mais sobreviver, com você estar com o MBA, tem um pouco mais sobreviver, eu quero dizer, eu quero ir embora, então você pode ir embora, e nós podemos fazer tudo isso juntos, é muito mais sobreviver para uma pessoa, sabe? ok, então, como se... como se... eu entrar na draft, você entrar na draft, a NBA draft? NBA draft, ok, eu estou trabalhando com algumas peças, eu estou assistindo você, ok, você está assistindo, então, você sabe, um pouco de isso, e um pouco de isso, você não vê o que está acontecendo, onde está a bola? nós não sabemos, ok, isso é muito bom, isso é muito bom, é um pouco mais sobreviver, nós vamos ver o que nós podemos fazer, espetáculo, oi, maluco, tu vai embora? calma aí, vamos relaxar um pouco na caixa, baby, não vai, baby, não vai, o que temos aqui, bora lá ver, em termos de mil sargentes do Bruce, agora em no mail, opa, este gajo só quer em a cegada, da Tissou e o cara aças, oi, o Jordan CEO, quer te conhecer, go ahead and put it in your calendar, that's cool, opa, porreiro, meu, vamos embora, meu, it's gonna love you, blá blá blá, este Jackson Ellis é cegada, deixa lá ver quando é que é, já amanhã às 9 da manhã, amanhã às 9 da manhã, não posso ter nascido a coisa, not that day, pronto, case, yeah, é assim meu, é assim, há coisas para fazer, há coisas para fazer, por isso, bora lá colocar os atributos então, que nós tínhamos combinado, que vocês tinham dito, portanto, vou colocar aqui um bocadinho no shooting of the dribble, portanto, vou pôr dois no shooting of the dribble, vamos colocar também dois, provavelmente aqui no playmaking, exatamente, mais 3 mil, e vamos colocar, sei lá, vamos colocar mais dois na agilidade, não sei se há dinheiro para isto tudo, será que há, vamos colocar assim, deixa lá ver, 8 mil, ok, então ainda dá para mais um, não é, ou não, não, se calhar já, 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 já passa, peraí, acho que assim já passa, não, está bom, está bom, está bom, vamos assim, vamos assim, vamos fazer o upgrade, já, ainda ficamos ali com, dois mil pontétricos, não é, acho que é isto, por cheio successful, já, ainda temos aqui dois mil pontitos, olha, vamos pôr mais um aqui na força, ou não, não, não podemos, não podemos, não podemos, fica assim, já, já está bastante respeitável aqui o nosso amigo Miguel Jordão, quase que fizemos 20 pontos, malta, pela primeira vez, mas vá, vou dar para terminar o episódio, ah, sem antes, deixa lá ver o que é que vamos ter aqui, olha, vamos defrontar os Toronto Raptors, porra, depois mais um jogo em casa contra os Thunder, e mais outro jogo em casa contra os, contra os, contra os Houston Rockets e Nets, mas vá, um jogo de cada vez, depois, amanhã, às 7 da tarde, já sabem, Toronto Raptors aqui no canal, malta, obrigado a todos por terem acompanhado o vídeo, até aqui, ah, já agora, passem na kingwind.net, para a RPT, mesmo a sério, não é, passem por lá, vou encontrar este jogo, acho que está a 16€, 16€, ou 14, ou 14 ou 16, o que tem que comprar é com o Paypal, a partir do Paypal, por isso, se tiverem lá, dinheirito, a apanhar no Paypal, aproveitem, usem o código promocional, a RAD, para mais 3% na vossa compra, e podem ter este jogo, absolutamente espetacular, na vossa posse, por isso pessoal, obrigado a todos, desejo-vos umas excelentes férias, obrigado por terem acompanhado o vídeo, não se esqueçam de deixar o comentário, o like é sempre muito importante para divulgar, eu sou o Weasel, vamos despedir então com um grande abraço, agradecendo-vos mais uma vez, o tempo de expanderem para ver este vídeo, e fiquem bem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri